Carnaval de Lozano 2019 é o carnaval de número 35 e o Tony aqui com a gente, passamos lá na Anissa, ela disse, procura ele por qualquer lugar que você vai encontrar, achei no bar tradicional que só existem dois ou três bares aqui, um é tradicional da Unidos de Lozano, porque Unidos de Lozano é a minha do coração aqui na Suíça. Tony, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, hoje com Startup, quer dizer, com Start, com início ao contrário, como é que está sendo? É, um pouco, até o povo se habituar, né, se acostumar com o inverso, o desfile começa no final e acaba no começo, mas estamos aí. Mas eu acho que vai facilitar muito. Vai facilitar, sim. A dispersão. É, esse ano nós estamos com o enredo também muito bom, é um carnavalês que veio do Brasil nos ajudar. O Pedro Ardo de São Paulo. Isso, isso mesmo, ele estava dando uma força pra gente, mas tudo promete ser um bom carnaval. É, uma chuvinha agora, eu acho que um vento, eu tenho certeza que vai passar, muito otimista, mas chova ou faça sol, o carnaval de Lozano sempre saiu. Ah, com certeza, né, porque já desfilamos com chuva e parece que... Tem que estar de tudo. Parece que temos mais garra ainda quando chove, a gente vai com aquela vontade de desfilar mesmo. É um desafio, né? É um desafio, com certeza. Então, deixa lá um recadão da Unidos de Lozano pra todo mundo da Europa, que faz carnaval também, fora de época, em outros países. Isso, galera, participem do festival aqui, do carnaval aqui de Lozano, que é muito bom. E estamos aqui recebendo de braços abertos a quem quiser participar, a quem quiser desfilar conosco. Estamos aqui em Lozano, Unidos de Lozano, que aceitamos todo mundo de braços abertos pra desfilar conosco aqui. Tony, diretamente aqui de Lozano, Carnaval 2019, exclusividade do carnavalesco. Eduardo, diretamente de São Paulo, início juntinho, pegando junto. Quer dizer, essa escola é uma família, minha escola do coração aqui na Suíça, Unidos de Lozano, o World Wide for You é na Brasil, Flash TV. Obrigado. Obrigado.